Hoje a minha conversa é com você, mulher umbandista Um salve com muita alegria a toda a galera da internet Nosso canal Umbanda de Boa levando informação de umbanda E hoje a minha palavra, a minha conversa, o meu papo reto é com você, mulher umbandista Porque existem duas situações que são inerentes às mulheres Que todo mundo tem dúvida, todo mundo fala, todo mundo gera polêmica E vamos aqui desmistificar isso de uma vez por todas As duas situações são quais? Primeira, são as regras ou a menstruação Eu não gosto dessa palavra, mas é ou a menstruação Vamos falar regras que é mais bonitinho E a outra situação é gravidez dentro da Umbanda Eu quero deixar claro gente, que no caso de menstruação eu vou falar diretamente pra médium E vamos começar já Situação das regras gente, mulher tem regras e existe assim uma certa lenda Falando assim, a mulher que se encontra em regras Ou a mulher que se encontra menstruada Não deve participar dos trabalhos mediúnicos Olha gente, eu vou falar pra você a minha opinião das experiências que eu vejo O meu mestre, o meu babalaô, que faleceu, que desencarnou Ele falava assim, mulher não pode trabalhar quando tá menstruada Era o jeito que ele falava, era bem assim Mas daí existiam médiums que realmente eram muito fortes Que realmente faziam falta na corrente Daí a médium chegava, no dia ela tava de regra Ela chegava pro homem e falava assim Ai meu pai, será que eu devo trabalhar hoje? Eu tô menstruada Ele pra não perder ela, ele falava assim É, mas tá no comecinho ou tá no finalzinho? Aí ela falava, tá no começo Não, tá no começo ou no final não tem problema Gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito prático, claro e objetivo Ou tem problema ou não tem problema A verdade é uma só Que eu vi e vivenciei diversas vezes Médiuns maravilhosos trabalhando em dias que estavam menstruadas E fizeram o mesmo trabalho de sempre A questão é Isso é uma situação que a gente tem que avaliar caso a caso Porque existem mulheres que realmente quando estão menstruadas Tem pessoas que saem da racionalidade Tem mulher que realmente começa a ter muito sintoma Desde calor, raiva, tristeza, depressão Se ela estiver esboçando ou manifestando qual que é um desses sintomas É óbvio que ela não tá em condições de trabalhar numa corrente mediúnica O que ela vai fazer? Em vez dela ajudar a fortalecer aquela corrente Ela vai derrubar a corrente Então isso é o que eu falo São casos que o que interessa mesmo Cabeça e coração Cabeça e coração tá 10? Manda ver Porque existem mulheres que quando menstruam O que acontece com elas? Nada E tem outras que ficam realmente muito abaladas Elas ficam transfiguradas É cada um com o seu cada um A doado, a doado, cada um no seu quadrado Essa que é a regra da coisa Se você tem condições Irmã médium Se você acha que tem condições Você vai e faz o seu papel Se não tem Saiba ter humildade pra reconhecer que não tem condições E não vá O importante é que a corrente esteja sempre firme E a corrente esteja sempre forte Essa história de menstruação é um negócio tão sério Que muita gente fala Que quando uma mulher vier a cometer um crime Se ela estiver menstruada E isso for comprovado por um médico legista Um médico legal Ela tem até atenuantes perante a lei A lei dos homens no caso né Perante a justiça Então é o que eu falo Pode Eu acho que não tem problema se você não estiver afetada Abalada Transfigurada Ou se você estiver 100% com a sua mente e seu coração Em paz Para fazer o trabalho médium Se não tiver Não é a menstruação em si E outra coisa gente Não adianta também Se você mulher Não está em condições Mesmo se você não estiver menstruada Não está com a cabeça legal Não está Com o coração Colocado dentro do terreiro Dentro da Umbanda Está com a cabeça em outro lugar Está com o coração apertado Da mesma forma você vai atrapalhar a corrente Isso prova gente Que pouco tem a ver se a mulher está menstruada ou não Porque isso são muitos conceitos e fundamentos do candomblé E a Umbanda não é candomblé Umbanda e candomblé são religiões diferentes A Umbanda ela tem uma nova visão Uma postura diferente Com relação a tudo Não adianta a gente querer misturar A Umbanda cada ano que passa Cada década que passar Ela vai se distanciar cada vez mais do candomblé Com os seus preceitos Com os seus conceitos Com os seus fundamentos próprios Então Antes de menstruação Tem nada a ver se você estiver com o coração E o espírito e a mente preparada Se não tiver Nem se você não estiver menstruada Não vai ter condição de trabalhar Beleza? Segunda situação A mulher engravidou Aí nós temos em duas situações Existe a mulher que é médium E a mulher da assistência Ambas em situações de gravidez É legal a mulher trabalhar É legal a mulher ir para o centro Ir para o terreiro Tomar passe Como é que funciona Olha galera De verdade Eu vou falar umas situações Que eu penso Eu acredito Gente Que é o seguinte Até o terceiro ou quarto mês Da assistência Eu não vejo problema nenhum Em a mulher trabalhar Porque ainda não existe Nenhum impacto físico A barriga não está pesando A criança ainda é muito pequena Ah mas Marcio Não tem o perigo A mãe pegar um carrego Quando estiver trabalhando A entidade Puxar um carrego E passar pela criança Gente lembra que essa criança Também tem sua proteção Ela também tem seus guias e protetores Mesmo na assistência A partir da fecundação Ela já tem determinado Quem será o seu anjo de guarda Quem serão seus guias e protetores Claro que quando nascer Ainda haverão de aparecer O pai de cabeça O orixá de cabeça E juntói E outras coisas mais Mas ela já tem Já tem uma proteção Aquela criança Mas passado o quarto mês Onde a gestação começa A incomodar a mulher Onde a gestação começa A atrapalhar a vida da mulher Eu acho que aí Já não é mais legal Se você fosse falar para mim A recomendação pura que eu dou Se a mulher engravidou Principalmente quando é a primeira gravidez A gente não sabe Se a mulher vai ter algum problema Nessa gravidez Eu diria Soube que está grávida Para de trabalhar Apesar de eu não ver nenhum problema De trabalhar até o terceiro ou quarto mês Se ela estiver decidida Agora se ela já tem problema de pressão Se ela já tem problema de retenção de líquido Se ela já tem uma série de problemas E pode ser que isso gere uma gravidez e risco Ficou sabendo que está grávida Médio Para de trabalhar Essa é a minha recomendação Agora se você acha que está bem Eu quero trabalhar Estou me sentindo ótima Nunca me senti melhor na vida Eu já vi casos assim A mulher parece que fica grávida Parece que vira um leão Tudo bem Trabalha até o terceiro ou quarto mês no máximo Depois você vai para a assistência Sentar no banquinho Agora a outra face Dessa mesma situação da gravidez É aquela onde a pessoa está na assistência Uma pessoa é membro da casa Mas ela não trabalha dentro da corrente Ela vai só para se consultar Aí a minha recomendação é assim Linha da direita Show de bola Caboclo, peito velho Criança, baiano Tudo haverá de firmar uma bênção sobre você Sobre sua gravidez Sobre essa criança que haverá de nascer Que ela nasce com muita saúde Expor a gravidez para um trabalho de esquerda Eu não acho legal Porque a energia da esquerda é muito densa Principalmente se você não está acostumado Quando você é médium Você está acostumado com aquela energia o tempo todo O seu corpo já pegou Digamos assim O jeito daquela energia pesada Aquela energia densa Quando você é assistência Você só é exposto a essa energia Quando você vai para se consultar Ou para tomar o passo Então a minha sugestão seria Não passa da esquerda Você tem caboclo, peito velho Criança, baiano, boiadeiro Cigano, marinheiro Linha do oriente Acho que tem bastante coisa para você frequentar Sem ser chu E digo mais Eu trabalho com o Tranca Rua das Almas Houve uma situação muito engraçada Uma mulher veio para tomar passe E ele olhou para ela e falou assim Eu não vou te atender Ela falou Mas por que não? Porque você está grávida E a energia de Tranca Rua é abortiva De verdade Nessa época Eu já estava perdendo a consciência E não tinha recordação Até quando acabou o trabalho E essa moça me procurou Ela falou Márcio, sua entidade falou Que eu estou grávida Peririm, pororom Eu falei Você está? Ela falou Bom, eu não sei Só que ela foi fazer o exame E estava mesmo Então eu acho que essa postura Da entidade De falar Não vou dar passe em você Porque a energia de Tranca Rua é abortiva Eu acho que ele deve ter um fundamento Eu particularmente Eu fui procurar isso E muitos anos depois Que isso aconteceu Eu achei um texto Que relata também Que a energia de Tranca Rua Seria abortiva Mas vamos mais além Eu acho que não dá para colocar Tudo isso num pacote só A energia de Exu Ela é muito forte A energia de Exu É muito densa Para uma coisa que está em formação Para uma coisa que está se desenvolvendo Que está se firmando Enquanto um corpo físico Então quanto menos você expor Essa criança que está sendo gestada A essa energia densa Eu acho que tanto quanto melhor Não é gente? Eu acho que é uma questão de Bom senso Tudo na sua vida E principalmente na Umbanda Sempre deverá ser pautado Pelo bom senso Para fechar o nosso vídeo Gente Eu queria lembrar Com relação a história dele Se mulher menstruada Pode trabalhar aqui Isso vai ter gente que fala Ai que absurdo Mulher menstruada não pode Outro vai falar Ai que legal Não tem nada a ver mesmo Vai ter sempre a corrente Que concorda E a corrente que discorda Eu quero resgatar aqui Do evangelho de Lucas A passagem Onde Jesus Quando ele foi jantar Na casa dos fariseus E estavam os fariseus Doutores da lei Para que? Eles queriam saber Quem era esse tal Jesus Conheci mais de perto E tinha um homem doente lá Que sinceramente Eu não me lembro A doença que ele tinha Jesus olha para os fariseus Para os doutores da lei E fala assim É lícito curar no sábado? Por quê? Porque um dos dez mandamentos Era para que você guardasse o sábado Hoje já adaptaram para domingo Mas assim É guardar o sétimo dia É um dos mandamentos Da lei de Deus E daí ele pergunta Para os doutores e para os fariseus É lícito curar no sábado? Porque no sábado Ninguém faz nada Como os adventistas Do pôr do sol de sexta Ao pôr do sol de sábado Também não faz nada Não tem nada contra Cada um com o seu cada um Mas Jesus ao perguntar isso É lícito curar no sábado? E todo mundo fica quieto Ele vai lá e cura aquele homem O homem se levanta e sai E Jesus vira para esses mesmos doutores da lei Para os fariseus E pergunta Se seu filho Ou alguma criação sua Cair num poço Num dia de sábado Vocês não vão correr para resgatá-los? E novamente o silêncio se fez Ninguém ousou Interpor-se com Jesus Se Jesus já fala Que é para quebrar paradigmas Eu acho que a Umbanda Que é uma religião Que eu canso de falar Que também é cristã Também tem que quebrar paradigmas De coisas que não pertencem a ela Cada vez mais a Umbanda Vai andar com seus próprios pés E é isso que eu quero Que você venha fazer Se você gosta da Umbanda Que você ajude a praticar E divulgar essa verdadeira Umbanda Essa Umbanda de luz Essa Umbanda de evolução espiritual Essa Umbanda que não se apega Em coisas negativas E nem esses pequenos detalhes Paradigmas Que atravancam o desenvolvimento Na nossa religião E eu conto com você mulher Porque as mulheres Na história da mediunidade Sempre foram as médiuns Mais fortes e mais poderosas A mulher quando é pra ser média A mulher quebra o coco Sem arrebentar a sapucaia É assim que fala E mulher é assim E eu tenho certeza Que todas vocês Minhas irmãs São as grandes pedras Fundamentais e angulares Que vão fazer da nossa Umbanda Uma religião cada vez melhor E maior Eu conto com vocês Não falo mais nada Daqui a pouco aparece o card final Curte nosso canal Inscreve-se É legal Umbanda de boa Passando de 3.700 inscritos Cada vez mais forte Que o nosso canal Possa crescer cada vez mais Levando informação cada vez melhor Pra vocês A gente só tá faltando Um pouco de recurso Mas tamo querendo melhorar A nossa Umbanda de boa Mas obrigado Por tudo que vocês fizeram No nosso canal Gente Não esquece de participar Manda comentário Manda e-mail Manda sua dúvida Manda seu concordos Ou não concordos A sua indignação Ou o seu agradecimento E a gente agradece A tudo que chega pra nós Que a gente sempre sabe Transformar Dúvidas Essa coisa a gente transforma Em vida A gente transforma Em tira dúvidas O importante é que você Esteja sempre participando Valeu galera Eu quero que você fique de boa E minhas irmãs Muito obrigado Por serem as grandes construtoras Dessa nova Umbanda Pela presença maravilhosa Que sem mulher Nada é possível De ser feito e construído Elas que geram a vida E que Oxalá abençoe A todas vocês Juntamente com todas as mães d'águas E todas as senhoras da Umbanda E até a próxima Gravando Hoje Uma palavra para você Mulher humanista De novo Mais ênfase Mais alguma coisa Mais Hoje minha conversa com você Mulher humanista Nunca falamos de você Hoje eu falo Outra vez Hoje a minha Nossa Nossa Nada vai comer O nosso juízo E isso é uma beleza Eita Noi do céu Parece que a gente Está gravando lá Do canil Não é possível Mas está bom Calou? Calou? Beleza? Segue o jogo? Segue Voltando E ordered Tchau Estrela Tchau 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 Obrigado.